bem amigos do youtube estamos aqui na gravação de mais um vídeo dessa vez com a parte 2 desse receiver da polivox pr4080 eu comprei em um açucato por 14 reais né ele chegou aqui com muita ferrugem e eu tive que fazer a troca de muitas peças oi e também a pintura e alguns locais essas partes são tão pintadas de cor de alumínio são as partes onde estava com muita ferrugem também em seu transformador campo se trocar que estava em perfeito estado houve a necessidade de se trocar muitas peças e muitas estavam se desmanchando o cordão do seu rádio eu tive que colocar também que estava quebrado isso aqui é o fio do v u o seu v u se encontra com defeito eu não consegui comprar um v u nem usado encontrei alguns na internet mas devido ao preço eu achei melhor não comprar para não deixar mais caro essa reforma eu vi em alguns sites as pessoas vendendo esse v u até por 200 reais e se que se encontra na filmagem e se coisa com defeito e vamos filmar aqui a sua parte de baixo essa parte também se encontrava com muita ferrugem teríamos que fazer a sua limpeza lixamento e consequentemente a pintura fizemos eu fiz aqui a regulagem no seu amfm o fm mas não ficou muito legal e o fm está pegando algumas rádio outras não umas pegam e outras não a maioria das rádios não pega eu vi muito na internet como se fazia regular de rádio mas para ficar muito bom seria de ter equipamentos de algumas ferramentas que não tenho e o seu am eu regulei um tempo mas depois ele voltou a ficar fora de novo chegou a pegar até algumas duas rádios mas depois elas tornar assumir novamente então só temos funcionando o fm assim na parte de rádio o fm com duas rádios e essa e mais essa e agora vamos colocar uma música aqui para ver a parte de amplificação se encontra funcionando perfeitamente se encontra funcionando perfeitamente eu queria mostrar aqui o tanto de peças que foram trocadas nesse aparelho que eu contei aqui foram trocadas mais de cento e vinte e seis peças e nesse receiver fizemos aqui fizemos aqui eu contei aqui deu cento e vinte e seis peças foram trocadas nele toda a sua parte e rádio foi trocado peças e eu não consegui fazer totalmente a sintonia do rádio que eu preciso de algumas coisas que eu não tenho né algumas ferramentas mas no setor de amplificação está aí com todas as peças novas diodos acho que diodos não preciso trocar mas capacitores e resistores transistores foram trocados nesse nesse aparelho né e está aqui o amplificador pr 4080 polivox que estava em um ferro velho e foi feito o seu conserto ele voltou a funcionar é muito bom está aí funcionando está aí funcionando e para reforma desse aparelho eu gastei mais de mais de cem reais em pé peças viu a compra dele foi adquirido por 14 reais eu gastei mais de cem reais em peças e está ele ficou muito bom um problema que teve foi no AM FM que funciona só algumas rádios mas os demais ele está bom queria terminar aqui esse vídeo agradecendo a deus que é o poder que nos dê inteligência e sabedoria para realizar esses concertos